E aí galera, beleza? Estamos aqui no Team Skywars e hoje galera estarei aqui jogando com desconhecidos, pessoal. Que loucura, não? Bom, vamos nessa, vamos ver se a gente consegue se dar bem aqui com a nossa equipe. Por sinal, eu nem escolhi time, galera. Nem sei qual time que eu fui, eu vou ver agora, velho. Vamos ver? Tô no time verde, que coisa não, por isso que eu tava invisível lá. É o tal do mula, né? Bom, vamos pegar aqui um pouquinho de madeira, galera. Esse mapa aqui é o Snow Peak, então é um mapa que dá pra prevalecer, né? Vamos lá, fazer a vida e tal, e tal, vamos nessa. Aqui é muito fácil de achar diamante. Boa! Eu acho que é bom a gente até ficar aqui, galera, pra não ocorrer inconvenientes, não é mesmo? Bom, crafting table, fazer alguns sticks aqui. Beleza. Rapaz, tem alguém aqui. Mas esse vinho vai levar, hein? Ah, mas vai levar. Crafting table lá, vai embora. Boa. Ou é algum vacilo que tá aí, né? Só de zoeira. Ui, que susto, mano. Manda vinho, manda vinho. Toma, vacilo. Nossa senhora, galera. Mandei pra casa esse daí, hein? Que loucura. Vem, venha. Vem, rapaz. Ih, entrou. Bugou. Que isso? Tá todo bugado. Sai fora, bugadão. Nossa, galera. Aqui não tem pra ninguém. Fala sério. Os caras vêm querer tirar aqui na nossa casa, gente? Não é bem assim, não. Vai com calma, meu chapa. Bom, tem uma calça aqui que muito me interessa. Mas antes eu devo comer um bife. E aqui é bom que a gente pode jogar os itens lá no chão, né? Boa. Peguei a calça que eu queria. Flechas eu não usei muitas, pessoal. Mas esse foi um ataque brutal do time vermelho que se lascou. Nossa, só eu do time verde tô vivo, velho. Caramba, o time azul tá prevalecendo muito, pessoal. O negócio é ir pro meio, então. Ih, rapaz. Olha lá, olha lá. Toma, vacilo. Toma. Chega aí, chega aí, então. Vem pra briga. Nossa, vai apanhar sem bater ainda. Que isso, hein? Falou. Galera, essa daqui a gente tá bem, hein? Vamos lá, ó. Voltou. Vamos ficar na nossa ilha aqui de boazinha, ó. Pior que agora só tem o time inteiro contra mim, gente. O que que eu faço, maluco? Pessoal, eu acho que eu vou subir pro balão, hein? Ah, o maluco tá no balão, ó. Putz, mas aí é difícil, né? Aí é bem difícil. Olha lá, ó. Ele construindo ali, ó. Caraca, como que eu vou pegar esses caras, velho? Ah, um desceu, ó. Um desceu. Derrubei. Nossa, gente. Esse é o mito, hein? Errou. Boa. Separei eles, galera. Pelo menos isso. Boa. Peguei, galera. Peguei. Nossa senhora, certinho. Meu Deus, vou matar os três, velho. Eu vou matar os três, gente. Que loucura. Cadê o outro? Eu tô morrendo. Não tem maçã dourada. Ah, ele tá lá do outro lado. Ei, tem dois ainda. Ele conseguiu se salvar, velho. Não é possível. Não é possível, gente. Caraca, velho. Bom. Peitoral, eu tenho precisado de uma bota, né? Maçã dourada. Maçã dourada me gusta. Boa. Maçã dourada é muito bom, galera. Vamos lá. Cara, eu tinha que dar um jeito de subir e prevalecer, gente. Aqui embaixo eu acho que eu não tenho muitas chances, não, né? Se bem que a gente foi bem aqui quando eu tava aqui, né? Enfim. Ó os caras vindo aí. Que loucura, hein? Calma aí, amiguinho. Calma aí. Opa, um se suicidou. É melhor eu não ficar brincando aqui em cima, não. Toma, vacilo. Toma, vacilo. Caiu. Caiu. Não caiu. Caraca, velho. Com vontade de voltar lá. Eu vou caçar esse cara, maluco. Tem eu e ele, galera. Eu consegui detonar um time inteiro sozinho. Calma. Ele vai errar. Boa. Boa. Vamos lá. Bombardeio, galera. Bombardeio. Olha só. Que coisa, né? Ah, eu fui, galera. Tô nem aí. Uh, caramba, velho. Peguei de surpresa. Ah, não, velho. Ele correu. Nossa, que isso, gente. Foi um tiro só. Meu Deus do céu. Essa foi a... Nossa, o grande mito voltou, gente. Galera, vamos pra mais uma que eu tô empolgado, hein? Sozinho no time. Matei geral, velho. Como assim? É esse mapa mesmo. Isso não vai... Não dá pra entrar nesse? Que coisa, né? Então vamos em outro. Eu não queria ir nesse mesmo. Hum, Sky Towers não. Não curto muito. O Equatorial é aquele mapa, assim, de raiz, né? Eu vou no time verde porque foi esse time que me deu sorte. E é nóis, pessoal. Vambora. Vamos lá. Bora. 10 segundos, pessoal. E vamos ver se a gente consegue fazer uma partida excepcional igual a gente fez aí na primeira. Beleza? Opa. Ó, quando eu tô até me dando bem aqui no parkour, quer dizer que o negócio tá bom, né? Opa. Itenzinho de diamante. Me gusta. Eu tenho que aproveitar a cobertura do meu time, né? Ou seja, enquanto tá todo mundo vivo, não vou nem pegar poção, gente. A poção, às vezes, não é tão interessante assim, né? Boa. Mais um. Até o cacau veio aqui. Cacau? Bora. Mais um diamantezinho aqui. E é isso aí, galera. Já era, hein? Galera jogando ovo pra tudo que é lado. Parece que tem alguém querendo prevalecer e ir pro meio ali, não sei. Vamos ver. Espadinha de diamante é nóis. Flechas é nóis. O que mais que falta? Mais nada, né? Eita, nóis. Que isso, gente? Ó o cara indo pra cá. Vamos aproveitar o caminho dele. E roubar tudo. Boa. O que tem... Pô, eles não pegam a ideia de fazer flecha, velho? Nunca entenderei. Ó os caras aqui, ó. Não vai matar ninguém, rapaz. Sai daí. Ah, droga. Nossa, quase, galera. Quase. Uh. Ó o outro subindo ali. Esse aí é do nosso time, né? Eu não vou gastar mais flecha, não. Vai lá, maluco. É isso aí. Você é o tal do construtor, então, né? Ó, a galera tá bombardeando aquilo ali. Hum, será que é uma boa? Acho que sim. Mais pra cima. Boa. Mais pra cima, gente. Força. Vamos lá. Caraca, velho. Quase. Agora ele tampou já, né? Boa. Derrubei. Caraca, velho. Como que eu errei isso? Bom, pessoal. Vamos ficar junto com o verdinho ali, que é do nosso time. Né? Vamos acompanhar ele na sua jornada aí, porque eu acho que é uma boa. Vamos lá. Vamos lá. Pula essa água. Boa. Eu vou chegar chegando nesses caras aí, velho. Esses amarelinhos aí que me aguardam. Uou. Tô com fome. Pera aí. Cacto, sai fora. Sai fora. Ó. Esse verdinho é o tal do loucão, gente. Toma. Sai daí. Não me derruba, velho. Não me derruba. Boa, garoto. Consegui me segurar. É nóis. Seria uma boa eu sair daqui. Ah, a calça eu já tenho, velho. Droga. Mas eu vou manter ela no inventário, pessoal. Porque, né? Sabe como é. Não quero que ninguém pegue. Esse é o tal do egoistão, né? O amarelinho aqui, ó. Ó. Eu vou te pegar, hein, rapaz? Você fica esperto, meu. Ui. Toma. 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 Boa. Ganhamos, pessoal. É nóis, hein? O time da prevalência tá insano, galera. É isso aí, hein? Uh. Bom, vamos lá, então, pra saideira, pessoal. Estou com sorte hoje. E vamos nessa. Vamos ver qual mapa que vai ser. Camp Twilight não deu tempo. Overshadow. Vamos lá. Bom. Novamente no time verde, que é aquele time que tá dando uma sorte danada, né? Beleza? Vamos nessa. Grande beijinho, BR. Fala grande. Isso aí, galera. Vamos lá. Que é nóis, hein? Três segundos, dois e... Foi. Se a gente ganhar essa daqui, velho, vai ser chave de ouro, ó. E eu já vim com itens que facilitam a gente ganhar, hein? Que loucura. Bom. Vamos nessa, pessoal. Não vou nem pegar nada aqui, velho. Se bem que aqui seria uma boa, né? Bom. Vamos pegar só madeira. Fazer flashes, né? Ok. Beleza. Ok. A galera já foi ali pro meio, pessoal. Eu já acompanho eles, tá? Pô, mas eles me deixaram sozinho, se for ver bem, né? Bando de vacilo, gente. Que loucura. Espero que ninguém me derrube. Uou. Caraca, velho. Os caras tão subindo pra quê? Eu vou atrás, velho. Vou atrás do meu time. Foi. O maluco caiu já. Aqui não tem como eu cair, né, gente? A não ser que o cara acerte de outro ângulo. Eu aqui. Boa, garoto. Boa. Gostei, hein? Gostei. Tem uns vermelhinhos ali, velho. Vamos subir, vamos subir. Tá difícil de subir aqui. Tá pesada a corrente. O cara apanhou um pouquinho lá, mas... Deu uma lição neles. Vamos lá. Ih, eu acho que tem alguém ali em cima, velho. Tô levando dano de água, velho. Aí não, hein? Ih, eu vi o olho aqui, galera. Vou pegar o vermelhinho aí, ó. Mas ele não me viu. Calma que ele não me viu. Nossa, velho. O cara, eu matei. Não, não fui eu, né? Galera, nosso time dominou isso aqui, hein? Olha lá, ó. Tô com fome. Pera aí. Calma. Ó. Vai jogar o olho aqui? Ah, vacilo. Sai da frente. Olha ali, então, ó. Ah, sai, mano. Boa. Quebrar toda a barreira dele, ó. Pessoal, nosso time está dominando, ó. Três contra um amarelo, um vermelho e dois azuis. Eu não quero gastar as flechas aqui porque eu acho que não vale a pena. Mas, enfim, a gente tem que pensar muito bem no que fazer aqui, ó. Por exemplo, vou vir pegar alguns itens aqui, ó. O cara me roubou tudo, mas de boa. De boa, deixa eu ver. Inclusive, se eu tenho itens melhores do que os meus aqui. Deixa eu ver, não. Botinha. Calça também, não. É. Ó. Azul e verde, hein? Sai, mano. Vamos lá. Flechada. Nossa. Não deu nem graça, hein, gente? Boa. Tem um vermelho ali, pessoal, ó. Ah, mano. Sai da frente, cara. Ah, agora eu já não posso jogar o olho, vacilão. O cara jogou o olho lá agora. Eu queria pegar esse maluco aí, velho. Caiu. Já era. E era o último, né, galera? Que loucura. Eu tinha jogado o olho, o cara me impediu. Mas, enfim, galera. Três partidas, três vitórias. Melhor do que isso, mano. Só dois disso, né? Enfim, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa um like, um favorito. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.